Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com mais um vídeo e hoje eu venho com um vídeo muito, muito, muito especial mesmo que é um vídeo de carinho via correio. Oi princesa! Cadê a Ana? A Ana também tá aqui, gente. Eu tava me arrumando pra gravar e elas acordou, então tão até descabeladinha ainda. Então, assim, como eu tava falando, gente, é um vídeo, assim, muito especial pra mim e ainda mais que é um carinho recebido de uma amiga, assim, muito, muito especial mesmo que foi, assim, uma das primeiras amizades minha do YouTube e pra mim, assim, é uma amizade, gente, que não tem tamanho. Uma amiga que me dá ótimos conselhos, uma amiga maravilhosa que me ajuda muito, 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 assim, na minha área sentimental e a gente sabe que é sem nada em troca por morar tão distantes uma da outra, sabe? Distantes mesmo. Como eu tava falando, é uma amizade, assim, maravilhosa, uma amizade grande, uma amizade que eu agradeço a Deus por essa amizade que não tem tamanho, sabe, amiga? Eu quero que você saiba que você é muito, muito, muito especial pra mim mesmo que você pode contar comigo e eu sei que eu posso contar com você. Então, a caixinha, gente, essa aqui, ó, chegou agora, agora eu nem abri, vim abri junto com vocês, eu tava super ansiosa, então já vou fazer esse vídeo. Ai, gente, tava tão ansiosa por essa caixinha que vocês nem imaginam. Ai, gente, olha que coisa mais linda. Olha só que cuidado, que coisa mais linda, gente, do mundo. Olha. Ai, que lindo, gente. Ai, amiga, você me surpreende. Nossa, que amor, eu amei, amei, amei. Vem aqui, amor, desse lado. Não tem, ó, não tem nem como falar que não amou, né, gente? Ai, amiga, que cuidado, que coisa mais linda. Nossa, deixa eu abrir aqui. Essa cestinha mais linda. Olha só, gente. Eu sou louca nessas cestinhas, assim, desse estilo, mas eu não encontro na minha cidade, gente, de jeito nenhum. Já andei em todo lugar e nunca encontrei. Olha que cestinha mais linda. Então, vou mostrar pra vocês o que veio aqui dentro. Olha, veio bem cheinho. Então, gente, pra começar aqui, veio... Olha aqui, pra mamãe, espera. Veio esse laço de cabelo lindo, lindo, gente, olha. Que coisa mais linda. Depois eu vejo certinho qual que é da Ana e qual que é da Maria. Olha que coisa mais linda, gente. Muito, muito lindo mesmo. Tá, espera a mamãe mostrar. Não pode querer pegar. Olha, gente, a mais linda é os biquinhos de pato. Nossa, perfeito. Aí aqui, pra mim, gente, veio esse sabonete Sense da Jequiti. Nosso cheiro maravilhoso. Dá pra sentir mesmo com a embalagem. Muito, muito cheiroso. Então, gente, aí aqui veio, ó, mais biquinho de pato. Olha que coisa mais linda. Ai, amiga, eu amei, porque é muito, muito lindo. Na minha cidade eu nem acho biquinho de pato tão bonitinho assim. É que é um absurdo. Eu pago três reais em cada um, gente. Nem é no parzinho. Aqui é super caro. Olha, eu amei de paixão. Ó, segura ali, meu amor, ó. A mãe vai pôr aqui dentro. Ó, vai ali brincar, vai. Então, veio aqui também, gente, duas coisinhas que eu sou apaixonada, né? Como todo mundo já sabe que toalha umedecida é meu fraco. Então, eu era simplesmente louca pra testar essas toalhinhas aqui da Lilo, ó. Aí ela me mandou essa embalagem com 50 unidades. E outra também que eu era louca, louca pra testar é essa aqui da Bebê Natureza. Que também nunca vi na minha cidade. Eu até vi uma vez, gente, mas era 15 e pouquinho uma embalagenzinha dessa. Eu nem tive coragem de comprar. E depois também eu nunca mais vi. É, ó, só aqui. Então, mais essas duas toalhinhas. Aí veio mais aqui, gente. Olha que lindo esse bico de pato. Olha só. Ah, ela escreveu aqui, gente, pra Ana, ó. Ai, amiga, muito obrigada por ter escrevido, que eu tava até aqui já em dúvida. Então, esses outros acho que é da Maria, né? Olha que lindo pra Ana, gente. Nossa, amiga, perfeito, perfeito. Muito lindo. Você gostou aqui? Gostou, né? A Ana tá ali encantada. Tava mais ansiosa que eu pra abrir a caixa. Aí aqui pra mim também, gente. Ela mandou esse batom, olha. Que lindo. Aí eu tenho tantos batons ali também. Eu sou apaixonada por batom. Deixa eu abrir aqui direitinho. Ela passou fita em tudinho, ó. Porque a distância é bem longa, né, gente? Dá até medo de abrir. Então, olha que cor mais linda. Olha. Muito, muito linda, amiga. Amei, nossa. Não tem nem palavras. Tô até assim emocionada. Aí pra Maria também, gente. Ela mandou aqui, ó. Para aí, amor. Alguns produtinhos. Esses produtinhos aqui, gente, que eu era louca pra testar. Mas assim, sem chance. Nunca vi na minha cidade. Nunca, nunca vi mesmo na minha cidade. Que são os produtinhos da Luquinha, ó. Que esse aqui é o talco. Que veio o talco, né, gente? Veio também, ó. O shampoo glicerinado. O sabonete líquido. E o condicionador, gente. Olha só que encanta essas embalagens. Estão lindinhas. São todas de 100ml. O sabonete líquido. O shampoo e o condicionador. E o talco. É de 160ml, gente. Ai, até umas embalagens muito lindas. Aí ela mandou pra mim também. Ai, amiga, eu não acredito. A colônia da Xuxinha. Que eu nunca vi a colônia na minha cidade. Nossa, eu amei. De paixão. Mandou também o shampoo e o condicionador. Da turma da Xuxinha. Sono tranquilo. Ai, gente. Nossa, tô apaixonada. Eu tenho só aquela linha do amarelinho. Que eu vi na minha cidade uma vez. Também não vi mais. Que aqui é assim, gente. Vem um produto, depois some, desaparece e não vem mais. E eu comprei uma vez. E dessa linha aqui, Hora do Sono, eu nunca tinha visto. Eu era louca pra testar. E essa cestinha linda, né, gente? Que eu amei de paixão. Olha só que encanto. Nossa, muito, muito linda mesmo. Ai, amiga. Quanta coisa você mandou, sabe? Essa demonstração de carinho. Eu só tenho a agradecer muito, muito a você por essa amizade que eu quero levar, assim, pra minha vida toda. Muito, muito obrigado mesmo pelo carinho por mim, pelas meninas. E é isso, amiga. Eu tento te dizer muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que deixem seu like pra me ajudar na divulgação do canal. E você ainda que não é inscrito, se inscreva. E eu vou deixar o link do canal da minha amiga Michelle aqui na descrição do vídeo, tá? Pra quem ainda não conhece, vai lá conhecer o canal dela, que ela fala sobre maternidade, tem aberturas de caixinhas, tem muitas coisas legais. E vocês vão amar, gente. É uma pessoa maravilhosa. Dá tchau lá, Maria. Para a mãe desligar. Tchau. Vem aqui, ó. Dá tchau lá. Você não tá vendo, neném? Fala tchau. Manda beijo pra Michelle, manda. Manda beijo, filha, pra Michelle, Ana. Tchau. Manda beijo aqui pra ela. Fala, obrigada. Obrigada. Tchau.